Nós estamos hoje na Guarda Municipal, na cidade de Maringá, local onde os agentes estão reunidos para uma conversa juntamente com o responsável, que é o Paulo Mantovani. A discussão é o uso daquelas máquinas Taser. Na verdade, a pistola Taser está para chegar em Maringá e isso tem que ser discutido com o pessoal, Paulo, porque existe uma cautela para poder utilizar essa arma. É verdade. Primeiro, quero agradecer a presença de vocês, levando a gente a milhares de pessoas, para que saiba do trabalho da Guarda Municipal de Maringá e dizer que eu conversei com o secretário Sorvo, ele que é o responsável na questão da repasse de verba da área federal para o município de Maringá, esteve em Brasília e na próxima semana, segundo ele, ele estará em Brasília cuidando exatamente dessa questão desse repasse. Então, houve um atraso no repasse dessa verba, agora semana que vem ele vai lá, retoma a situação, chegando a esse dinheiro, nós retomamos então a compra do equipamento que nós chamamos de equipamento Taser. A preocupação no caso é que as pessoas andam apenas com um cacetete, um material mais tranquilo e isso acaba encorajando as pessoas de má índole. Seria isso, hein, Paulo? É, nós temos até na sala, ali na diretoria, pedaço de madeira grande, pedra grande que eles acabaram tirando aí desses vendedores. Porque hoje em Maringá só tem um grupinho que está ainda teimando aí, porque nós tiramos o descaminho das ruas, das avenidas, né? Aquele que tenta vender CD, DVD, perfume fabricado no fundo do quintal, óculos que prejudicam a visão do cidadão e outras tantas coisas que eles tentam vender na cidade de Maringá. Hoje está praticamente limpa a cidade, é um pedido da Associação Comercial e Industrial de Maringá com o prefeito Silvio Barros. É lógico, é evidente que a Guarda Municipal cuida disso aí. Música Música